гр AllOwn olá olá Vocês perderam D Pretty Agora saiam! Ja ha, isso é tudo Pum, isso viendo QR Ka 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 Gato, gato, ajarajá, até que felim sai... Hum... É o mais chato do mundo, diz que 0224. Muito bem, 756. O cartão! O Gatacono, o Maia-ai-ai-ai! Muito bem, chapa! Pois é, eu sou chapa muito bacana! Ah, é só ele, meu tizeno! E aí? Você já cedeou sua carteira de motorista? Carteira de, carteira de nome, uau! Esta carteira termina o meu, uau! Tucau! Carteira de Vickiponta! Trago de síteto de humor! Ei! Muito bem, o que você quer, ex! Do the Mario swing in your arm! Lê el. Nada. Nada. Ah, 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 ah... Agora, eu vou te matar. Cenas fortes. Agora, o seu rué sobrado. Cenas fortes. Cenas fortes. Cenas fortes. Para que vocês possam assar a nevada, Sarah, pela primeira vez, se ferrou a roupa da... Como é que é? Ai, meu Deus! Eu só queria saber quem foi que inventou os compreendimentos aqui, né? E o Incação é... Pode falar! Seu computador está sobrecarregado. O quê? Ah, eu não tô como os amigos mesmo. E aí? Tá chovendo! Tá chovendo! E aí? 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 O que você está fazendo? Tô fazendo cocô! O que você está fazendo? O que? Ai, vovó, eu não fulpen! Mas já faz um fageno! Então agora eu vou te fulpen! Sai aqui! Que bom! Você fala muito rá! ... storage Dei ... do Tchau.